Eu venho falar, meu irmão, do tempo de paz, do tempo sem dor, sem ódio nos olhos, sem armas na mão, o povo na rua, pra quem, cesador, esteja a subir, a completa união, cabida, mulher, mãos dadas, anola, anola, no coração, a vida, mulher, mãos dadas, anola, anola, no coração, mamawê, 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 Eu venho falar, meu irmão, das pedras do rio, dos peixes do mar, da força da terra, que vai nascer, a nova certeza, anola, 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 no coração, mamawê, 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 e quem ama Gola Levada, faz favor, se não fosse nos levantar, pelo amor à pátria, Bata o palmo e faça o barulho pro nosso mestre